A Assembleia Legislativa do Tocantins aprovou nesta terça-feira, dia 24, o projeto de lei que autoriza o Governo do Estado a conceder para a iniciativa privada o Jalapão e outros três parques estaduais. A aprovação veio mesmo após a AL informar que o projeto não seria votado antes da realização de audiências públicas com a comunidade. A iniciativa de colocar o texto em votação nas comissões foi do deputado Ricardo Aires, do PSB, e logo depois o texto foi pautado em plenário pelo presidente da Casa, Antônio Andrade, do PSL. Com isso, o Governo do Estado ficou autorizado a conceder o Parque Estadual do Jalapão, o Parque Estadual do Cantão, o Parque Estadual do Lagiado e o Monumento Natural das Árvores fossilizadas no Estado do Tocantins. O texto não especifica quais serão os prazos para as concessões e nem os pontos específicos dos parques que vão ficar sob a administração privada. A maior polêmica é com relação ao Jalapão, porque além de ser o principal atrativo turístico do Estado, o parque também é o lar de sede comunidades quilombolas, que já se manifestaram contra a ideia. A sessão da aprovação foi mais uma vez marcada pela tensão entre os representantes dos moradores da região e os parlamentares. Os discursos foram interrompidos em vários momentos por protestos vindos da plateia. Na entrada do plenário, após a aprovação nas comissões, houve desentendimentos entre as pessoas que queriam assistir à sessão e os seguranças da Assembleia. Do lado de fora, moradores do Jalapão cantaram um hino nacional de joelhos. Na última sessão sobre o assunto, na semana passada, houve bate-boca e o secretário da indústria, Tom Lira, acabou se alterando e comparando os manifestantes ao grupo Talibã, que tomou o poder no Afeganistão recentemente. Ainda na semana passada, o Ministério Público Federal tentou conseguir a suspensão da votação na Justiça, mas o pedido foi negado. O MPF queria que a comunidade fosse consultada antes da votação e pediu uma liminar, mas o juiz federal preferiu ouvir o governo antes de decidir a questão. O prazo para que o Palácio Araguaia se manifeste ainda está em aberto. O deputado Ivory de Lira, do PCdoB, que é líder do governo na Assembleia Legislativa, insistiu por várias vezes durante a sessão que o projeto aprovado nesta terça-feira é apenas para autorizar a realização de estudos sobre a viabilidade da concessão. Não há, no entanto, qualquer referência à realização de estudos nas duas páginas do projeto que foram apresentados pelo governo na Assembleia. Ao defender o projeto na sessão da semana passada, o secretário de Parcerias e Investimentos, Claudinei Quaresmin, que comanda o processo, disse que estudos serão feitos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Segundo Quaresmin, o projeto BNDES vai pagar pelo levantamento. Legenda Adriana Zanotto